Oi gente, hoje é na introdução alimentar das meninas, eu vou começar a gente introduzir o arroz, tá? O médico liberou para poder estar começando a introduzir arroz. Aqui gente tem uma carne de boi, eu não sei se é músculo ou se é a 100, mas está bem cozidinha, bem esfareladinha. Vou estar cozinhando aqui no meio desse arroz, vou pôr uma cenoura também e na verdade gente, ela já tem uma cenourinha e uma beterraba ali, mas eu vou estar jogando aqui no meio para poder ela estar cozinhando junto, né? Porque ela é mais firme, já está cozida, mas vou jogar aqui no meio para estar desmanchando aí, para poder estar fazendo uma canjinha para as meninas. Na verdade gente, eu não vou misturar, tá? Ontem eu cozinhei essa beterraba, essa cenoura, eu vou resquentar ela apenas depois, vou amassar ao lado do arroz e eu vou cozinhar o arroz na panela de pressão para cozinhar bem cozidinho, tá? Porque como as meninas têm dificuldade com alimento sólido, com pedaços na verdade, né gente? Ainda eu vou começar, né, fazendo bem, bem, bem molinho o arroz, tá bom? Então não vou colocar, por quê? A beterraba, ela tem um sabor forte, né? E uma cor também, né? É, então ela vai colorir todo o arroz e é isso, eu vou fazer separado, né? Mas aqui já está cozida, tá? Eu só preciso colocar na panela, vou deixar ela mais um pouquinho e é isso. Gente, voltei aqui para mostrar para vocês o pratinho das meninas, tá? É, a alimentação delas. Aqui tem o arroz com músculo de boi, é, bem picadinho, bem cozido. Aqui tem cenoura e beterraba, porque eu cozinhei junto, gente, ontem. Ah, tem gente que pode falar, mas cozinhar, né, fica com o mesmo gosto, cozinhar junto. Gente, pelo amor de Deus, o gás está muito caro, tudo que eu preciso cozinhar para as meninas tem que ser separado, sabe? E aí eu colocar uma panela imensa no fogo para cozinhar uns pedaços de beterraba, para cozinhar uns pedaços de cenoura, porque tem que ser bem cozidinha, ou para cozinhar uma carne, gente, fica bem complicado, tá? Então, assim, eu cozinho junto o que dá para cozinhar, tá? E é isso, né, igual agora, por exemplo, eu coloquei, a carne já estava cozida, mas eu coloquei arroz para cozinhar na panela de pressão, para ficar bem mais macio para elas. Então, vocês pensam, o gás vai embora, né? Então, eu aproveitei aí, né, e aí tá o papazinho delas, vou até virar aqui para mostrar para vocês, para ficar bem parecido lá com o pratinho delas. Não ficou porque o arroz está do lado de cá, né? Mas é isso, gente, aqui tem cenoura com beterraba, aqui tem dois pedacinhos de batata só que eu tinha cozido, feijão e o arroz com o músculo de boi. E aqui é a mesma coisa, gente. Agora eu vou dar, né, a comidinha a elas, vamos ver se elas vão aceitar o arroz, gente. Vamos ver se o arroz é bem aprovado. Vamos ver se o arrozinho é aprovado. O arrozinho, gente. Vamos ver se o arroz vai ser aprovado. Gente, não tem nada que essas meninas não aprovam. Ah, gente, sinceramente, eu gosto de utilizar o mesmo prato e a mesma colher. Então, vocês vão me ver aqui, dando a mesma colher, o mesmo prato, porque eu acho mais prático, gente. É muito difícil ficar cruzando com o lepa cabra lá. Eita! Eita! Ó, cenoura com beterraba. Cenoura com beterraba, gente. É uma cenourinha com beterraba, mas, gente. É, é. Um arrozinho com feijão, mas, gente. É, arrozinho com feijão. Quem disse que nós não sabe comer arroz, mamãe? É, quem disse? Quem é que disse que a gente não sabe comer arroz? Né, filha? O que é? Ai, que delícia. Ai, que delícia, gente. Que delícia. Vamos comer arroz? Que delícia. Gente, eu vou fazer assim. Na hora que acabar o dela aqui, eu passo pro outro prato. Porque é o mesmo tipo de comida. Né, filha? Não sei que ideia minha de colocar em dois pratos. Né, amor? Pode ser muito doido, gente. É muito maluca, já. Né, maluca. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininho, quando dorme, põe a mão no coração. Calma, amor, mamãe vai dar. Mãe tá dando um papadinho do todo. Que delícia. É cigarro, hein? É cigarro. É, é uma delícia. E você, Domi? Mas já jogou tudo pra fora, por quê? Tá difícil de mastigar? Tá difícil de mastigar? Tá difícil de mastigar, não é? Tá difícil de mastigar, não é? E a beterraba. E a beterraba. Mãe, 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 mãe. Não, meu filho. Por quê? 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 Não tem alguma coisa que você faz nessas férias, hein? Claro, sei. A gente vai ter que arrumar um jeito. Arrumar um jogo de futebol pra você ir. Sei lá. Ficar em casa todos os dias. Ainda mais se os seus amiguinhos viajar. Tem gente que viaja de uma boa, né? Então... Ah, aqui a Débora tá bem dando tchau pra você. Dá tchau pro irmão. Tchau, Débora. Tchau. Tchau, que gracinha. E você, Lavínia? Dá tchau pro irmão. Tchau, Débora. Viu? Dando tchau. Dando tchau. Que que eu posso fazer? Ah, não sei, ué. Nem o taekwondo você quis continuar. Eu aprendi que eu sou bonito. Débora. Aqui, papá. Chega de ficar encantada com o seu irmão. Gente, pensa em duas crianças encantadas com os irmãos delas. É... Lavínia e Débora. E com o pai delas também, gente. Comigo, né, não. O pai delas chega e sorriso, abre de orelha a orelha. Uma hora eu vou tentar gravar pra vocês. Aqui, ó. Não pode ver o irmão. Vão, papá? Engola esse papadinho aí que tá na sua boca. A sua irmã quer papá, tá? Você fica enrolando. Né, Lavínia? Fala com ela. Dá rápido aí que eu tô com fome. Até quero, meu papadinho. Tchau, tchau. 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 é agora também e gente gente minha sobrinha Olha a boquinha, filha Ô, Jesus Gente, minha sobrinha Falou que não come Nenhum tipo de legume E perdura Aí, falei que as meninas comem brócolis Eu tinha que ter gravado ela falando Ela falou assim, é lógico Ela não tem juízo Ela não sabe o que é ruim, o que é bom Ela não tem juízo, não Eu falei, gente, é cada uma É, é cada uma Beterraba Tem ali? Tem Tá lá na panela Pra ver qual é o gosto De gordo Tá Tá assim, na panelinha Em cima do fogão, Jeremi Então pega no garfo, né Então Eu acho que você vai ter Eu acho que eu prefiro daquela A gente não é que você come O quê? Crua? É Então, às vezes tem gente que come crua Elas não podem comer crua O que é que eu vou ter com essa cara Eu vou tirar uma foto azul da cara Fala com seu irmão Fala com seu irmão, faz de mentira Não é ruim nada Gente, um pratinho já foi embora, ó Agora ainda tem o outro aqui Vamos ver se vai conseguir embora esse pratinho também Aliás, o prato não, né, gente? A comida Acorda com seu irmão 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 Não pode, não pode bater a mão dentro do prato Olha quem chegou Olha aqui, o vento passou O drago é afora aí Tente e foi, seus bilusquitinhos Sem vergonha Tente e foi Tá papando? Tá papando aí, bilusquitinho Ah, você gosta do pai Que vergonha Papai Fala com o papai O que você tá papando? Fala com o papai O que você tá papando? Arroz, papai Que beleza, meu Deusquinha Arroz com caninha Arroz com caninha Arroz com caninha Arroz com caninha Olha, eu não fiz café não, tá? Eu vim fazer Vim arrumar O que? Aham Agora ela fica assim Dando cháu tem que Cadê o papai? Papai foi lá pra dentro Quer papai? Quer papai? Ó, o carro Bibi Olha o bebida aí sim, passando Olha o bebida aí sim, passando Você não vai fazer isso com medo não, garota? Quer não? Gente, olha que gracinha Elas estão aprendendo a tchau Tchau A mãozinha da Débora, gente Tchau Cadê tchau? Mostra a mamãe, mostra Tchau Olha lá, gente Que gracinha Hum, a delícia de mãe, gente Eu aprendendo a tchau Tchau, gente Até o próximo vídeo, gente Tchau, gente Ah, tchau, gente Até o próximo vídeo Gente, olha só Já comeram bastante, tá? Aqui é feijão Aqui só tem esse pouquinho de arroz aqui, ó E esse pouquinho aqui de Beterraba Provavelmente elas não devem comer tudo, gente Porque Tô vendo que elas já estão começando a enrolar, né? Mas eu vou insistindo aqui Mas O arroz está aprovado, tá? Tem que ser bem, bem, bem cozidinho Né? Pra elas poderem comer Sem gasbo, né? Mas é isso Tá aprovadíssimo aí O arroz Com caninha, né? E é isso, gente Eu vou ficando por aqui Tá? Com elas Até o próximo vídeo, tá? Que Deus abençoe vocês Se inscreve no canal Ative o sininho Ó, tá começando a fazer vôme Tá vendo? Não vou insistir mais, gente Senão é perigoso Colocar pra fora e fica o meu Se inscreve no canal Pra poder me ajudar, gente Ative o sininho Deixe seu comentário Seu like aqui embaixo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Dá tchau, Lavinia Tchau Como que faz? Isso Dá tchau, Jereviz Tchau